O programa Curitibano Cult de hoje fala da riqueza cultural do acervo artístico do clube. Vamos viajar pelas obras, conhecer um pouquinho sobre algumas delas e entender sua importância. Siga com a gente! Aquarelas, talhas, pinturas a óleo ou digitais, painel, vitrocerâmica, mosaico em pedra, e esculturas são apenas alguns dos formatos das obras que compõem o acervo artístico do clube curitibano. Eu acho que são obras especiais, muitas delas vão retratar alguns aspectos do Paraná, ali quando a gente passa pela sala de vidro, que é uma sala de reuniões, a gente consegue ver algumas obras. Tem uma obra que são duas mulheres vestidas com trajes típicos, que se refere a essa questão das imigrações, dos imigrantes que formaram o Paraná. Tem cenas bem interessantes, paisagens paranaenses, pinheiros, pinheirais, que são como o símbolo aqui do Paraná. Sem dúvidas, tem muitas obras que trazem um pouco desses retratos da terra e da gente do Paraná. Eu acho que a própria visão que os pintores constroem sobre a paisagem vai dizer da importância que ela tinha para a identidade local, esse realce com relação aos pinheiros, às vezes até uma romantização da paisagem local. Ela vai dizer da importância que isso tem para essas pessoas que vão se fixar no Paraná. O Paraná é um estado composto majoritariamente por imigrantes, então todas essas pessoas precisaram criar algum tipo de vínculo, e as imagens são muito importantes para criar essa identidade. Estão entre os artistas grandes nomes do cenário paranaense e até mesmo nacional, como João Turim, Guido Viaro e Potir Lazzarotto. O acervo de obras de arte do clube é composto por importantes pintores aqui do Paraná, por Alfredo Andersen, Teodoro de Bona, Lang de Morreides, Miguel Bakun. Vários artistas estão presentes aqui. É praticamente possível escrever uma história da arte no Paraná a partir das obras do Curitibano. Com a incorporação do Concórdia, essas relíquias de arte cresceram em número. Aumentou também o desafio do Curitibano para mantê-las. A incorporação do Concórdia, que é um clube de origem alemã aqui de Curitiba, que tinha uma coleção importante de arte. A gente sabe que os alemães participaram ativamente da cena cultural, da cena artística aqui de Curitiba desde o final do século XIX. Então, o acervo do Concórdia, tanto o acervo da biblioteca, da documentação, quanto o acervo das obras acrescentam muito ao patrimônio dos associados do Curitibano. O Clube Concórdia, na história da arte de Curitiba, teve um papel muito importante porque ele foi um grande incentivador da pintura. Então, ele tinha o Salão Primavera, que acontecia, onde ele reunia os talentos daquela época e vários pintores importantes surgiram no Salão Primavera do Clube Concórdia. Como o Langue de Morretes, nós temos aqui um quadro do Langue de Morretes e vários outros. E eles eram tão bons pintores que, a partir de algum salão, não sei se do segundo ou do terceiro, eles recebiam algum tipo de menção honrosa ou de concurro, alguma coisa assim, e eram retirados do concurso porque era uma covardia eles participarem com os outros, de tão bons que eles eram. Então, o Concórdia acumulou, nesses anos todos, um acervo riquíssimo dentro dos grandes artistas paranaenses. E, com a incorporação feita pelo Clube Curitiba, esse acervo enriqueceu enormemente o nosso acervo do Clube. Obras de arte, elas exigem conservação, elas exigem uma série de cuidados que eu tenho certeza que o Clube tem com elas, restauração, limpeza. Discussões como as tecidas nas aulas de arte da professora Amélia, eventos de exposição e a decoração de espaços do Clube com essas obras de arte aproximam o associado de um patrimônio de valor imensurável para a nossa cultura. É um acervo que merece ser, inclusive, melhor estudado, mais divulgado, mais pesquisado, porque ele tem uma importância grande para a história do Paraná. Esse curso que a gente está fazendo agora, que é o Panoramas da Arte Brasileira, a gente está com uma turma muito boa, todo mundo conhece os pintores aqui, são interessados, conhecem o acervo do Clube, têm interesse em ver essas obras, em falar sobre elas. E a gente está preparando para junho uma segunda edição, a gente vai trabalhar com arte moderna, com vários conceitos, a gente vai estudar um pouco mais, inclusive com uma possibilidade de a gente olhar para as obras aqui do Clube também. Mais do que produções artísticas, essas obras que compõem o acervo são documentos históricos, verdadeiras testemunhas de um tempo que não volta, de gerações que passaram por aqui e que deixaram sua marca. É sem dúvida que hoje em dia a gente trabalha, a gente tenta entender a história de uma região, de uma cidade, de um país, e que isso não é feito somente a partir da escrita, e que as imagens ajudam muito, elas são também fontes de compreensão dessas realidades. Eu acredito que as imagens, por exemplo, essas que são feitas de cenas de pessoas, de cenas domésticas, elas dão uma ideia de como funcionava a vida no interior das casas, das famílias. Então, sem dúvida que essas imagens, elas são importantes fontes históricas, importantes documentos, e que a gente deve cuidar com muito carinho.